Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um, se eu, minha família, meus parentes e antepassados ofendemos sua família, parentes e antepassados, em pensamentos, fatos ou ações, desde o início de nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão, deixe que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas, transmute essas energias indesejáveis em pura luz e assim é, para limpar o meu subconsciente de toda carga emocional armazenada nele, digo uma e outra vez, durante o meu dia, as palavras-chave do Ho'oponopono, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, declaro-me em paz com todas as pessoas da terra e com quem tenho dívidas pendentes, por esse instante e em seu tempo, por tudo que não me agrada em minha vida presente, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu libero todos aqueles de quem eu acredito estar recebendo danos e maus tratos, porque simplesmente me devolvem o que fiz a eles antes, em alguma vida passada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, ainda que me seja difícil perdoar alguém, sou eu que pede perdão a esse alguém agora, por esse instante, em todo o tempo, por tudo o que não me agrada em minha vida presente, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, por esse espaço sagrado que habito dia a dia e com o qual não me sinto confortável, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, pelas difíceis relações as quais só guardo lembranças ruins, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, por tudo o que não me agrada na minha vida presente, na minha vida passada, no meu trabalho e o que está ao meu redor, divindade limpa em mim o que está contribuindo para minha escassez, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, se meu corpo físico experimento ansiedade, preocupação, culpa, medo, tristeza, dor, pronuncio e penso, minhas memórias, eu te amo, estou agradecido pela oportunidade de libertar vocês e a mim, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, neste momento, afirmo que te amo, penso na minha saúde emocional e na de todos os meus seres amados, te amo, para minhas necessidades e para aprender a esperar sem ansiedade, sem medo, reconheço as minhas memórias aqui, neste momento, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, amada mãe terra, que é quem eu sou, se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações, desde o início da nossa criação até o presente, eu peço teu perdão, deixa que isso se limpe e purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas, transmute essas energias indesejáveis em pura luz e assim é, para concluir, digo que esta oração é minha porta, minha contribuição a tua saúde emocional, que é a mesma que a minha, então, esteja bem e na medida em que vai se curando, eu te digo que, eu sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você, te peço perdão por unir o meu caminho ao seu para a cura, Senhor, te agradeço por estar aqui em mim e eu te amo por ser quem você é. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um, se eu, minha família, meus parentes e antepassados ofendemos sua família, parentes e antepassados, em pensamentos, fatos ou ações, desde o início de nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão, deixe que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas, transmute essas energias indesejáveis em pura luz e assim é, para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional armazenada nele, digo uma e outra vez, durante o meu dia, as palavras-chave do Ho'oponopono, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, declaro-me em paz com todas as pessoas da terra e com quem tenho dívidas pendentes, por esse instante e em seu tempo, por tudo que não me agrada em minha vida presente, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu libero todos aqueles de quem eu acredito estar recebendo danos e maus tratos, porque simplesmente me devolvem o que fiz a eles antes, em alguma vida passada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, ainda que me seja difícil perdoar alguém, sou eu que pede perdão a esse alguém agora, por esse instante, em todo o tempo, por tudo que não me agrada em minha vida presente, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, por esse espaço sagrado que habito o dia a dia e com o qual não me sinto confortável, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, pelas difíceis relações às quais só guardo lembranças ruins, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, por tudo o que não me agrada na minha vida presente, na minha vida passada, no meu trabalho e o que está ao meu redor, divindade limpa em mim o que está contribuindo para a minha escassez, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, se meu corpo físico experimenta ansiedade, preocupação, culpa, medo, tristeza, dor, pronuncio e penso, minhas memórias, eu te amo, estou agradecido pela oportunidade de libertar vocês e a mim, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, neste momento afirmo que te amo, penso na minha saúde emocional e na de todos os meus seres amados, te amo, para minhas necessidades e para aprender a esperar sem ansiedade, sem medo, reconheço as minhas memórias aqui, neste momento, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, amada mãe terra, que é quem eu sou, se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações, desde o início da nossa criação até o presente, eu peço o teu perdão, deixa que isso se limpe e purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas, transmute essas energias indesejáveis em pura luz, e assim é, para concluir, digo que esta oração é minha porta, minha contribuição à tua saúde emocional, que é a mesma que a minha, então, esteja bem, e na medida em que vai se curando, eu te digo que, eu sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você, te peço perdão por unir o meu caminho ao seu para a cura, te agradeço por estar aqui em mim, e eu te amo por ser quem você é, divino criador, pai, mãe, filho, todos em um, se eu, minha família, meus parentes e antepassados, ofendemos sua família, parentes e antepassados, em pensamentos, fatos ou ações, desde o início de nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão, deixe que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas, transmute essas energias indesejáveis em pura luz, e assim é, para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional armazenada nele, digo uma e outra vez, durante o meu dia, as palavras-chave do Ho'oponopono, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, declaro-me em paz com todas as pessoas da terra, e com quem tenho dívidas pendentes, por esse instante, e em seu tempo, por tudo que não me agrada em minha vida presente, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu libero todos aqueles de quem eu acredito estar recebendo danos e maus tratos, porque simplesmente me devolvem o que fiz a eles antes, em alguma vida passada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, ainda que me seja difícil perdoar alguém, sou eu que pede perdão a esse alguém, agora, por esse instante, em todo o tempo, por tudo o que não me agrada em minha vida presente, eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, por esse espaço sagrado que habito dia a dia, e com o qual não me sinto confortável, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, sou grato, pelas difíceis relações as quais só guardo lembranças ruins, eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, sou grato, por tudo o que não me agrada na minha vida presente, na minha vida passada, no meu trabalho, e o que está ao meu redor, divindade, limpa em mim o que está contribuindo para a minha escassez, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, se meu corpo físico experimenta ansiedade, preocupação, culpa, medo, tristeza, dor, pronuncio e penso, minhas memórias, eu te amo, estou agradecido pela oportunidade de libertar vocês e a mim, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, neste momento, afirmo que te amo, penso na minha saúde emocional e na de todos os meus seres amados, te amo, para minhas necessidades e para aprender a esperar sem ansiedade, sem medo, reconheço as minhas memórias aqui, neste momento, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, amada Mãe Terra, que é quem eu sou, se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados, te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações, fatos e ações, desde o início da nossa criação até o presente, eu peço teu perdão, deixa que isso se limpe e purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas, transmute essas energias indesejáveis em pura luz, e assim é, para concluir, digo que esta oração é minha porta, minha contribuição a tua saúde emocional, que é a mesma que a minha, então, esteja bem, e na medida em que vai se curando, eu te digo que, eu sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você, te peço perdão por unir o meu caminho ao seu para a cura, te agradeço por estar aqui em mim, e eu te amo por ser quem você é. e eu te amo por ser quem você é. e eu te amo por ser quem você é. e eu te amo por ser quem você é.